O show já terminou, vamos voltar à realidade, não precisamos mais usar aquela maquiagem Que escondeu de nós, uma verdade que insistimos em não ver Não adianta mais, chorar o amor que já tivemos, existe em nosso olhar Alguma coisa que não vemos, que nas palavras existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso, felicidade começa no adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso, felicidade começa no adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não fale agora Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou Nosso show já terminou Nosso show já terminou Vamos voltar à realidade Vamos voltar à realidade Não precisamos mais Usar aquela maquiagem Que escondeu de nós Uma verdade Uma verdade Que insistimos em não ver Não adianta mais Jorar o amor que já tivemos Existe em nosso olhar Alguma coisa que não vemos E nas palavras Existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso, felicidade Começa no adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso No nosso caso Felicidade Não há mais nada Não há mais nada O nosso show já terminou Nosso show já terminou O 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 nosso show já terminou